E aí pessoal, o Brasil Game na área trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje eu estou trazendo o tão esperado Crash de corrida, que saiu para o PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Então eu vou estar fazendo uma gameplay aí, jogando ele, estar vendo com vocês aí. E se curtirem, não esqueça de deixar um like aí para fortalecer. E se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então só vamos aqui em modo aventura. Coloque o estoque, começo, tem o modo aqui normal, difícil. Esse daqui é o novo modo, joga com qualquer item que tenha desbloqueado. Troque e personalize o seu personagem e o seu card, como bem quiser. E tem o modo clássico aqui, que você não personaliza o seu personagem. Então vamos jogar aqui no novo modo. Bom, personagens, vamos ver aqui. Crash e tem as cores aqui, o clássico, vem um clássico aqui. Vem esse aqui, ó, show de bola, hein, mano. E tem umas cores novas aí, né. Vamos ver aqui. Ah, vem uns personagens com os negócios diferentes. Esse aqui não vem com nada, né. O clássico, vá. Copinha, ele não vem com nada. O tigrinho também não. Ele também não. E ele também não. Então vamos jogar aqui com o Crash, né. Vamos, assim, o card. Esse card tá fechado. Rodas tá aberta. Deixar essa roda aqui. Pintura. Bem, vamos de vermelho. Vamos de vermelho. Adesivo. Ah, ganhei uma conquista já. Ah, mas adesivo é tudo zoado, né. Vamos pôr o símbolo aqui do PS4 aqui. Tá, definidos. Beleza. Vamos lá, então. Começar aqui a partida. Só vamos. Tava esperando bastante. Eu vou fazer umas lives do jogo aí, jogando. Eu já joguei online já, né. E vou fazer muitas lives aí. Fazendo o modo campanha aí, na modo aventura. E o modo online também. O jogo tá em português aí. Então, só vamos. 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 Saudações, criaturas desse planeta. Eu venho para competir. Então, lesmas terráqueas gostam de correr, né? Eu, Mitros Oxide, sou o mais rápido da galáxia. Eu viajo pelo espaço à procura de criaturas para testar minhas habilidades. É o joguinho que eu chamo de sobrevivência do mais rápido. O jogo funciona assim. Eu desafio o melhor piloto do seu planeta para uma corrida. Se ele vencer, eu deixarei o seu planetinha em paz. Mas se eu ganhar, transformarei tudo em um estacionamento de concreto e farei de vocês os meus lacaios. Prepare-se para correr pelo destino do seu planeta. Vamos nessa! Ah, os mapas clássicos, né? Como sempre. Olha, mano. Que nostalgia da puta. Isso é louco. Olha o Gibi Neufro. Ah, ele é o primeiro mapa do clássico, né, mano? Olha ele aí. O certo deveria estar com a skin que eu coloquei, né? Seria bacana agora. Apareceu agora. Boas-vindas à área de aventura. Você pode dirigir por essa área para praticar suas habilidades. Os pontos e estrelas no mapa indicam portais que levam às corridas. Quando brilham, isso significa que estão disponíveis. Para acessar uma pista, vá a uma plataforma com portal ativo e ele levará você até a linha de partida da pista. Termine em primeiro para ganhar um troféu. Quanto mais troféus, mais pistas liberadas. Boa sorte e pise fundo. Ok, então vamos lá. Começou aí a partida. Pá, ó. Eita, rodou demais, hein? Vamos lá. Primeira fase aqui, né? Vamos lá. Nossa, eu lembro que eu jogava muitos daqui no Play 1. E para fazer a parte do tempo, é embaçado. O tempo é horrível. O Luar já é meio demorado, né? Só vamos, então. Bairro do Crash. Os gráficos estão bonitos pra caramba, mano. Cê é louco. Beleza. Então, vamos lá. Começou. Sai da frente, mano. Sai da frente. Olha que viado, né? Pegou o que ia pegar. Caralho, batido. Que burro que fui agora, hein? Vamos lá. Eita, o terceiro. Ai, caralho. Eu costumava jogar o Mara, apertei o botão errado pra jogar o negócio. Podia a caixa. Vamos nessa. É, vem de novo, isso? Sai da frente. Toma. Vai da frente, que a gente tá passando. Ah, mano. Na hora que eu joguei, o meu negócio, ela é só que ela da mãe taca o negócio. Ui, quase, mano. Ai, que lazareta. Ainda ela atacou um negócio, ainda, né? Ali no final. Não. Que filha da puta, velho. Não acredito, mano. Ah, que maldita. Ela... Eu ia atacar o negócio pra trás ainda, pra... Pra derrubar ela. Só que ela tá com o primeiro, mano. Ah, que... Desgranada. Ah, eu saí, pessoal. Não sei. Agora vai, hein? Caralho, mano. Ai, não peguei o negócio. Ah lá, ela atacou o bagulho, mano. Uma lazarenta, minha, mano. Aplausos Ok. Caramba, o valkyrie faz mó curva, ele não pega ela. Ai, caralho, não peguei o negócio. Olha lá, tem que ficar ligeiro com isso, mano. Essa filha da puta, ela pega os bagulho, mano. Cala aqui. Ai, acertei ela ainda. Acertei ela atrás. Aí. Será que ela ganhou ainda a partida, né? Ela atacando ela. Ou acertei ela, acertei alguém atrás. Ah, desbloqueou um visual dele, ó. Pegar uma moedinha aí. Só foi. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, mano. Jogava muito no Play 1, só que faz anos já, né, mano. Ok. Vamos lá. Será que toda partida abre alguma... Alguma skin, será? Ah, é troféu. Ok. Ok. O ursinho ficou em terceira, né? O ursinho aí. Você ganhou o drop-fell. Utilize a derrapagem através do botão correspondente. Enquanto realiza uma curva para fazê-la rapidamente. Ok. Aí. Vamos ver. Ah, zoado. Meus parabéns. Você ganhou seu primeiro item de personalização. Altere e personalize seu personagem e carte no menu de pausa. Beleza. Ah, vamos lá. Ah. O cachorro vai ficar latindo. Vai sair no vídeo, claro, né? Quanto mais frutas do ar que você pegar, mais rápido o seu card será. Ah, então as frutas deixam mais rápido o card. Além de ficar mais forte os itens. É, interessante. Ah, tela da água. Vamos embora. Eu acho engraçado que o dela saiu um negocinho, né? Atrás. Sai daqui. Se não, ela tá acabando do mundo. Ai, caralho. Ai, puleu o bagulho. Meu Deus, que burro. Ai, meu Deus. Os caras têm tudo. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Ai, caralho. Ai, eu não acredito. Ai, eu fui burro. Olha que filha da puta, mano. E o urso tá correndo pra caramba, hein, mano. Chegou do lado aqui. Olha os caras onde jogou o bagulho. Tá confundindo mesmo que os caras jogaram o negócio ali. Tem que pegar uma frutinha aqui, mano. Pra caralho, de novo eu passei pelo bagulho, mano. Ah, olha o tiguinho aqui. Ai, mano, eu joguei o bagulho, velho. Não tinha uma volta, não. Ai, meu Deus. É a última volta, velho. Ai. Tem que pegar a frutinha, mano. Essas frutinhas aí, ela deixa mais rápido o carro. Olha lá, os caras já começam com o bagulho, tá ligado? Oh, filha da puta. Sai daqui. Ah, o cara se matando. É o cara? Ah, mano, você joga o bagulho, tá ligado? E não pega no negócio? Dá, dá uma frutinha aqui. Não, 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 não. Nada, declara, sou eu. Sai daqui. Olha, os caras estão lá na frente, mano. Ah. Não vou ganhar, não, não, não vem barulho bom. Ah, não vem nada, mano. Interessante. Se ferrar, hein, mano. Esse cara me ferrou ali, é... Três vezes, tacaram o míssil em mim, mano. Vai ficar difícil, né? Ah, o carro dos carinhas sai tudo bagunzinho atrás, não sei porquê. Ah, o meu Deus. Eu já tô nem feliz nisso, mano. Ah, os caras... Ah lá, mano, o cara passa... De boa por mim, tá ligado? Ah lá, os caras... Ah, mano, de novo pegaram os bagulho, velho. Maldito, ia passar o que tava em primeiro, mano. Ah, mano. Caramba, só... Olha que bem, mano. Meu Deus, velho. Aí não dá, mano. Ah lá. Ah, não. Caralho, vem um gaúga, mano. Pra me ajudar. Ah, meu Deus do céu. Já era, já era. Ah lá. Impossível. Não dá pra ganhar assim, não. Não vem nada de volta. Já perdi. O cara passou por mim. Ai, meu Deus. Vamos lá. Mais uma. A última. Se não for, aí ferrou. Caramba, mano. Que dificuldade, hein? Ai, caramba. Gostei. Um. Não, sabe? Não, não. Sabe? Impressionado com o que eu disse. Olha lá. Meu Deus. Mas daqui não dá pra você fazer nada, tá ligado? E esse cara corre muito, mano. é horrível é uma bem sensível para virar aqui E aí e ao meu Deus o que me bateu e os cara é tipo eles soltam bagulho ali que que passa muito fácil de você mas e olha isso e a mas não tá o cara certa eu mano e a mano Olha isso, mano. Porra, vem um mitinho, vem um... Ah, mano. Ai, que pariu, velho. Meu Deus! Ah! Meu Deus, isso é muito... Não, 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 não. Muita sacanagem. Bom, então eu desisto. Então é isso aí. O jogo tá bacana. A ruindade é grande demais. Então é isso aí. Se curtiram eu apanhando, não esqueçam de deixar um like aí pra dar uma fortalecida. E se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, até a próxima, falou e fui!